Inovação, requinte, modernidade. A Equimacom traz para você um novo conceito comercial. Trata-se da nova loja da Rua Platina, que foi totalmente reestruturada para o autoatendimento. Nela, você pode passear pelas gôndolas e encontrar mais de 5 mil itens para a sua construção. Desde os melhores metais para cozinhas e banheiros, ferramentas especiais, showroom com diversas cerâmicas para pisos e paredes, estoque variado de tintas, até os produtos que você mais precisa, como argamassa e cimentos. Galpões amplos garantem o estoque de pronta entrega para a sua obra não parar. Mas a melhor notícia ainda são os preços. Para comemorar, muitos produtos estão em promoção. Venha conhecer o seu novo shopping da construção e aproveite as ofertas de reinauguração. Equimacom, Rua Platina, 236, bairro Major Laje de Baixo.